Na dança pode? Hum, será que pode mesmo? O que pode ou não pode já é particular de cada um, não é mesmo? E isso é você que vai nos responder. A nossa promessa é te entregar um podcast de dança que seja riquíssimo em conhecimento de verdade. Que você conheça muitos assuntos, temas, polêmicas e fique conectado com a dança através de trajetórias de vários artistas desse meio como talvez você nunca tenha escutado antes. Bora começar? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para esse mundo da dança. Afinal de contas, queremos gerar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade sobre dança para você. Meu nome é Giovana Pérez, sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Na Dança Pode, junto com a nossa co-host, Jaque Coutinho. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional, fisioterapeuta ortopédica e co-host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Por aqui você encontra entrevistas, rodas de conversas e temas na dança que temos certeza que você vai amar nos nossos quadros que são eles. Na Dança Pode, toque o G. Pérez, fala físico e no camarim. E tudo preparado por nós, que vivemos e sabemos bem o que é esse mundão da dança, mas que somos também curiosas para desbravar muitas temáticas por aqui de uma forma muito leve e gostosa de se ouvir. Queremos levar todo esse conteúdo para você, que dança e que não dança também. Já aperta o play do episódio de abertura e vem conhecer mais sobre o nosso queridinho podcast para dança. O Na Dança Pode, estamos te esperando!